Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Eu digo e você repete, vamos rezar a couraça de São Patrício, repita comigo, Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo a minha direita, Cristo a minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada um que pensa em mim, Cristo na boca de cada um que fala de mim, Cristo na boca de cada um que fala de mim, Cristo em todo o olho que me vê, Cristo em todo o ouvido que me ouve, Cristo em todo o ouvido que me ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Boa tarde minha gente, como é que vocês vão? Hoje pela manhã e em outros dias aqui do nosso carnaval, eu estive também acompanhando pela TV Canção Nova, e vocês estão todos muito lindos, viu? Olha tal uma beleza, vocês merecem um aplauso mesmo. Estão todos muito lindos, estão todos orantes, estão todos concentrados, estão todos transmitindo pela TV Canção Nova, uma sede de Deus, uma vontade de corresponder a tudo aquilo que nós temos recebido aqui de graça. É por isso que aqui na TV Canção Nova, a sua presença, ela é um testemunho essencial para a evangelização. Não pense que a missão evangelizadora do sistema Canção Nova de comunicação, acontece somente quando nós estamos aqui, ou em algum outro lugar, mas a sua presença na TV Canção Nova, é sinal de que você é, para este mundo, para a igreja, luz do mundo, sal da terra, obrigado, viu? Em nome da igreja, em nome da família, capricha neste sorriso lindo que você tem, retoca a maquiagem, minhas queridas, ajeita a cabeleira, meus irmãos, retoca o perfume também, que está funcionando, viu? Você está fazendo com que a gente reze pela TV Canção Nova. Eu quero aproveitar para agradecer muito a todos os nossos sócios, aqueles que mantêm a TV Canção Nova no ar, e que por isso, nos permite evangelizar hoje e agora, por muito tempo. Bendito seja Deus pelos sócios que mantêm a Canção Nova. Eu queria um grande aplauso para os nossos sócios. Muito obrigado. Nós estamos vivendo um momento muito importante para toda a igreja, com o anúncio da renúncia de Bento XVI, e eu também, como católico, quero lhe dar uma palavra, principalmente por causa de todas as perguntas, que já chegam também a mim e a tantos irmãos meus na Canção Nova, sobre o momento que nós estamos vivendo agora. E me preocupou por encontrar nas mídias sociais, tantas pessoas me perguntando sobre profecias e sobre números. E eu gostaria de convocar, convidar a todos nós, para que nós façamos exatamente aquilo que a Santa Igreja nos pede, que façamos agora, através dos nossos pastores, dos nossos bispos. Se você ainda não sabe como posicionar-se, como rezar, o que pensar, a TV Canção Nova e, com certeza, outros meios de comunicação, a serviço da verdade, estão trazendo as palavras dos nossos bispos, para que nenhum de nós se inquiete neste momento, ao contrário, para que vivamos conforme a Igreja nos orienta a viver. Sejamos cada um de nós instrumentos para este momento, que é tão importante, também porque ele coincide com a quaresma. Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de sacrifício, tempo de recolhimento. Eu desejo para mim e para você, que nós saibamos ter a sabedoria, para vivermos todo este tempo, que nos é proposto a partir deste fato. Dito isso, eu gostaria de ir imediatamente ao tema, que me pediram para falar com você, que é perseverar no amor de Deus. E eu gostaria muito de ir, eu sei que estou tendo a sua atenção, mas eu gostaria de ter, mais ainda, um pouco mais da sua atenção, por causa de uma coisa muito importante. Não é porque eu tenha tanta coisa importante assim, para lhe dizer não. É porque o tema, ele é muito importante, no sentido de que, até hoje, aqui nesses dias, você aqui conosco, e quem nos acompanhou pela televisão, você recebeu muito, foi ou não foi? Quem recebeu muito, levanta a mão lá embaixo, e dá um aplauso para o nosso Senhor. Eu também recebi muito. aqui neste lugar, você encontrou pessoas, que compartilharam com você, também o desejo, de corresponder a nosso Senhor, de aprender mais, de abrir-se a graça de Deus, você encontrou gente, sei lá, que veio com você, vocês se reencontraram, você encontrou pessoas, de um outro país, quem sabe, de um outro estado, com certeza absoluta, mas nós estivemos aqui, o que estamos, o tempo inteirinho, entre irmãos, e a alegria deste encontro, a alegria de encontrarmos, outras pessoas, que nos estimulam, nos ajudam, e que se pudesse, a gente levava todo mundo, lá para casa, se pudesse, levava todo mundo, lá para minha casa, para o meu convívio, para o meu dia a dia, para me ajudar, a viver vida cristã, é ou não é? Vou contar bastante, com você na pregação, me ajude, está bom? Entretanto, aí é que eu quero, toda a sua atenção, nós, você, e eu, não vivemos, vida cristã, nos acampamentos, o acampamento, é como um oásis, o acampamento, é como um banquete, um retiro de carnaval, ou outros retiros, que nós vivemos, são lugares, e momentos, que nosso Senhor, nos, nos, presenteia, para que nós, nos alimentemos, e aí, nós ficamos, com aquela experiência, muito boa, que você, já deve estar sentindo, aí dentro de você, a experiência, de ter recebido, a graça de Deus, a experiência, de ter sido, iluminado, pela graça de Deus, a experiência, de receber, inspirações, para viver, determinados problemas, para os quais, você não tinha solução, você recebeu, nesses dias, o Espírito Santo, que continua derramando-se, sobre todos nós, e com certeza absoluta, muitas coisas, se acalmaram, aí dentro de você, foi ou não foi? Muita coisa, que estava escura, difícil de compreender, principalmente, aí dentro de você, elas ficaram, mais claras, foi ou não foi? Porquê? Porque Deus nos reuniu, aqui nesses dias, e reuniu-nos com você, que nos acompanha também, pelo rádio e pela TV, para nos dar essa experiência, alimentar a nossa vida, agora, para quê? Para que nós então, vivamos a vida cristã, nas nossas casas, no nosso trabalho, no dia a dia, com a pessoa que está aí, do seu lado, que talvez até nesses dias, ganhou cara de anjo, olha para quem está do seu lado, e vê que belezinha, que ela ficou, olha que belezinha, que ele ficou, mas ele não é assim, o tempo inteiro, vai chegar em casa, e aí você vai olhar para ele, e vai dizer, já voltou ao normal menino, isso fique tranquilo, porque a graça de Deus, nos transformando, ela não é uma graça mágica, Deus faz milagres, mas ele conta com, a nossa contribuição, e é sobre isso, que eu quero lhe ajudar agora, é preciso perseverar, você está pronto, eu tenho certeza, para tomar o seu transporte, voltar para a sua casa, seguir para a sua vida, entramos no tempo da quaresma, mas você não pode seguir esse caminho, fora da realidade, você não pode seguir esse caminho, sem ter o conhecimento, daquilo que é fundamental, para que você, persevere, para que você, continue, para que a experiência vivida, aqui neste Natal, não seja uma história, que você vai contar, mas que seja a sua vida, transformada, na graça, que você recebeu aqui, no dia a dia, quem aqui, recebeu, como que, uma semente nova, plantada, no seu coração, ergue ao seu braço, e diga, eu, mas só se foi de verdade mesmo gente, eu vou perguntar de novo, quem aqui, recebeu uma semente nova, no seu coração, e não duvida disso, algo novo, aconteceu dentro de mim, levante o seu braço, e diga, eu, traz o braço agora, ao seu coração, e diga comigo, meu Deus, me ajude, para que tudo que eu recebi aqui, não se perca, amém, tome a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 24, Mateus 13, 24, nosso Senhor no Evangelho, Ele descreve, o Reino de Deus, de diversas formas, e uma delas está aqui, nesta citação, que eu estou lhe dizendo agora, Mateus 13, 24, que diz assim, Jesus propôs-lhes, outra parábola, o Reino dos Céus, é semelhante a um homem, que tinha semeado, boa semente, em seu coração, na hora porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio, no meio do trigo, e partiu, o trigo cresceu, e deu fruto, mas apareceu, também, o joio, os servidores, do pai de família, vieram, e disseram-lhe, Senhor, não semeaste, bom trigo, em teu campo, de onde vem, pois, o joio, disse-lhes ele, foi um inimigo, que fez isso, replicaram-lhe, queres que vamos, e o arranquemos, não, disse ele, arrancando, o joio, arriscais, a tirar, também, o trigo, deixai-os, crescer, juntos, até, a colheita, no tempo, da colheita, direi, aos ceifadores, arrancai, primeiro o joio, e atai-o, em feixes, para o queimar, recolhei, depois, o trigo, no meu, celeiro, palavra, da salvação, nosso Senhor, aqui, está descrevendo, preste bem atenção, na palavra de Deus, você pode até, olhar, para ela, mais um pouquinho, e ler, mais um pouquinho, enquanto, estou lhe dizendo, isso agora, nosso Senhor, está explicando, como é que, se dá o reino de Deus, e a gente, pode pensar, que essa, seja uma explicação, sobre, como o reino de Deus, acontece, de um modo geral, e não é, nosso Senhor, está explicando, a mim, e a você, como é que, o reino de Deus, acontece, aí no seu coração, você recebeu, a boa semente, você recebeu, a palavra de Deus, você recebeu, a novidade de Deus, você recebeu, o Espírito Santo, entretanto, você e eu, nós não estamos, no céu, ainda, que é o nosso lugar, definitivo, nós estamos, nesta luta, que luta, é essa, é uma luta, para viver, diretamente, ligados, coerentes, ao bem, que recebemos, dentro de nós, nós lutamos, contra, o mundo, e toda a sua, mentalidade, mundana, trazendo, todos os seus, pensamentos, e ideologias, contrárias, a vontade de Deus, nós lutamos, contra o pecado, nós lutamos, contra a carne, do mundo, o pecado, e a carne, o que é a carne, é a concupiscência, da carne, a nossa tendência, para, para fazer o mal, embora, não seja, esta a única, tendência em nós, porque somos, filhos de Deus, mas eu e você, nós estamos, nesta luta, e o que acontece, porque nós estamos, nesta luta, bem e mal, e aqui é preciso, já deixar bem claro, que esta, é uma luta, desigual, no sentido, de que, bem e mal, Deus, e o diabo, não são, duas forças, iguais, não existe, uma luta, do bem e do mal, com forças, iguais, o mal, já está, vencido, por aquele, que, dando sua vida, por nós, derramando seu sangue, na cruz, conquistou, para nós, a vitória, então, não pensemos, que nós estamos, numa luta, onde está o bem, onde está o mal, e como se fossem, dois deuses, o Deus do bem, e o Deus do mal, não, esta é uma luta, já vencida, Jesus, já venceu, entretanto, você e eu, o que nós experimentamos, nós experimentamos, o que diz, esta parábola, esta parábola, conta que, o bem, foi colocado, em nós, a semente do bem, que você, recebeu, entretanto, por causa, do pecado, do inimigo, de Deus, foi colocado, também, o joio, a semente do mal, e você, percebe, dentro de você, bem e mal, ao mesmo tempo, é ou não é? Não tenha medo, de encarar, que especialmente, a partir de agora, a sua vida, ela precisa ser, ela precisa encarar, ela precisa ver, de frente, você, precisa ver, de frente, esta luta, é assim, que se dará, daqui, para frente, uma vez, que nós, consideramos, que momentos, como estes, que nós vivemos, em um acampamento, ele é um tempo, para a gente, recomeçar, quem aqui, resolveu, recomeçar a sua vida, a partir de hoje? Se a gente, já levantou o braço, então, pode levantar o braço, e dizer, eu, eu, se for verdade, diga, para valer mesmo, e é isso mesmo, que nosso Senhor, quer realizar em nós, pela sua bondade, nos fazer, recomeçar, então, meu querido, e minha querida, no versículo 29, perdão, no versículo, aliás, vamos pegar do 29, versículo 29, é a resposta, do Senhor, àqueles homens, que queriam, arrancar o joio, e Ele responde, não, disse Ele, arrancando o joio, arriscais a tirar, também o trigo, versículo 30, deixai-os crescer, juntos, até a colheita, é aí, aonde você e eu estamos, nós estamos neste lugar, joio e trigo, crescendo, dentro de mim, joio e trigo, bem e mal, presente dentro de mim, e de você, numa luta, que a gente trava, todos os dias, e você precisa, entrar nesta realidade, para ser capaz, de responder, de crescer, e de ser, cada vez mais, para Deus, para a sua família, para seus irmãos, todas as vezes, que você perceber, ao longo de sua caminhada, para perseverar, em nosso Senhor, que existe dentro de você, tanta coisa, que é difícil, e você olha, para o acampamento, de carnaval, e você diz assim, mas meu Deus do céu, o que foi, que aconteceu, tanta coisa, boa, eu vivi, dentro de mim, quantas emoções, envolveram, a minha mente, o meu coração, Senhor, eu tinha certeza, que eu tinha mudado, e eu tinha mudado, para sempre, e você vai continuar, lidando com muitas, de suas limitações, e você neste momento, não pode, desistir, marque esta palavra, na sua Bíblia, marque com marca página, marque com uma canetinha, marque do jeito, que você sabe marcar, para que você, volte a ela, todas as vezes, que você sentir, a necessidade, de compreender, como é que o reino de Deus, está acontecendo, dentro de você, porque, invariavelmente, para todos nós, sem distinção, alguma, o reino de Deus, acontece, desta forma, joio e trigo, crescendo, dentro de nós, e a palavra de nosso Senhor, que diz, deixai-os crescer, até a colheita, existem realidades, dentro de você, que são muito difíceis, sim ou não? Você gostaria, de retirá-las hoje, sim ou não? Você já pediu, para que Jesus, tirasse isso, de dentro de você, e você disse, meu Deus, tira isso de mim, sim ou não? E Deus tirou? Tirou não? Muitas coisas, Deus não tirou, está deixando presente, aí dentro de você, joio e trigo, crescendo dentro de você, porquê? Porque nós não chegamos, à perfeição, daquilo, para o qual nós somos feitos, que é o céu, e eu não quero, viver iludido, e não quero ver você, na ilusão, aqui está um convite, para que você, não tenha medo, quando você reza, sobre as coisas, que você pede, para que Deus, resolva de uma vez, por todas, no seu interior, e não resolve, e você pergunta, para mim, Ricardo, eu vou viver, a vida inteira, lutando? E eu digo, para você, vai sim! Pensei, que você fosse ficar feliz, com a notícia? Não, agora, agora não adianta não, adianta assim, brincadeira, vamos fazer de novo então, está bom? Aí, estou fazendo o replay, beleza? Para o pessoal de casa, ficar contente, aí você pergunta para mim, ô Ricardinho, então eu vou lutar, a vida inteira? E a minha resposta é, vai sim! A gente está fazendo um ensaio, daquilo que pela televisão, fica bonito para caramba, mas sozinho, lá dentro do seu quarto, sozinho, guiando o seu automóvel, sozinho, em meio às suas dores, sozinho, em meio às respostas, que você dá, e que só você sabe, que você dá, sozinho, diante das fraquezas, que você tem, e que só você sabe, que você tem, sozinho, enfrentando as dores, que você vive, aquelas que você tem medo, de carregar, até a hora da sua morte, não é fácil essa luta, mas ela é possível, e quando ela se torna possível? Ela se torna possível, todas as vezes, que eu me torno, cada vez mais, coerente com ela, quando eu vejo isso de frente, por isso é que não tem esse papo, agora, tudo mudou, tudo mudou sim, porque Deus é grande, pode mudar tudo, entretanto, você e eu, estamos em um caminho, de perseverança, e eu quero, nesse tempo, que me foi dado, pela graça de Deus, ajudar você, e me ajudar também, para que você, não desista, na hora em que as coisas, ficarem, muito difíceis, e uma das formas, para que você não desista, é compreender, como é que o reino de Deus, acontece, em meio, a toda a nossa humanidade, manchada pelo pecado, então não tenha medo, daquilo que lhe constrange, não tenha medo, das dores, que lhe fazem sofrer, não tenha medo, daquilo que dentro de você, é incompreensível, principalmente, não tenha medo, daquilo que você gostaria, tanto de se ver livre, de uma vez por todas, e não acontece, a grande tentação, é você falar, mas onde está Deus? Corra para a sua palavra, e escute o nosso Senhor, explicando, e graças a Deus, são palavras de nosso Senhor, lhe explicando, o que acontece, dentro de você, portanto, meu querido, aqui está um convite, para que você, assuma as consequências, e suas escolhas, que fizeram você, chegar até aqui, e do jeito que está, você, neste momento, daqui para frente, é com você, a graça de Deus, vai lhe assistir, sim, o que aconteceu com você, até agora, neste acampamento, é verdade? Claro, sim, entretanto, o ambiente, da sua vida cristã, não é esse, que você encontra, na canção nova, como não é o mesmo, que eu encontro, no meu dia a dia, porque não pense, que eu viva, debaixo de uma redoma, daqui para frente, mais do que nunca, a responsabilidade, é sua, daqui para frente, os talentos, as graças, que Deus, colocou, nas suas mãos, depositou dentro do seu coração, está na sua mão, não delegue, essa responsabilidade, a mais ninguém, daqui para frente, chega, de culpas, e de culpados, porque, querendo ou não, eu e você, precisamos, reconhecer, que nós chegamos, no ponto, que chegamos agora, por causa das escolhas, que nós fizemos, é ou não é verdade? Foi você, quem escolheu, e outra coisa, chega de culpa, e chega de culpados, esses dias, um jovem me procurou, e me disse assim, Ricardo, eu preciso falar com você, porque estou vivendo uma situação, muito difícil, mas eu gostaria, de primeiro lugar, explicar para você, que eu, venho de uma família, muito complicada, aí eu disse para ele, bem-vindo, ao resto do mundo inteiro, eu sei que meu filho, do, guitarrista, que estava tocando, inclusive agora, pela manhã, ele um dia, vai dizer isso, eu vim de uma família, complicada, filho do Ricardo, e da Eliana Sarr, somos só nós três, lá em casa, porquê, porque ele, convive com as complicações, do Ricardo, convive com as complicações, da Eliana, as nossas histórias, nossas famílias, são todas elas, tecidas de histórias, tão difíceis, então pare, pelo amor de Deus, de culpar os outros, pare de arrumar culpados, porque ninguém, você pode até dizer assim, eu vim aqui, obrigado, não é verdade, em algum lugar, ninguém te amarrou, se tiver alguém amarrado aqui, com um revólver na sua cabeça, dizendo, se você se mover daqui, é esparo, aí você, poderia estar assim, desta forma, mas você não está, recorde agora, todas as vezes, que você podia ter feito bem, e não fez, foi você quem escolheu, foi você quem quis, e se um dia, em algum momento, você não teve para, a sua vida cristã, esta ótica, que eu estou lhe oferecendo agora, por favor, olhe de frente, o fato de que você está, vivendo hoje, o que você vive, e você está, exatamente aonde você está, e eu estou, exatamente aonde eu estou aqui, por causa das escolhas, que eu fiz, por causa das escolhas, que você fez, portanto, a partir de agora, mais do que nunca, é comigo, é com você, nós precisamos dar, esta resposta, por isso, reze, e para falar, sobre a oração, você já sabe, mas eu digo, quantas vezes, precisarmos ouvir, a palavra de Deus, o jejum, o rosário, a eucaristia, comungada, adorada, o santo terço, o santo rosário, as suas devoções, reze, ofereça, tempo material, para Deus, tempo material, para Deus, quer dizer, minutos para Deus, dez minutos, para Deus, cinco minutos, para Deus, vinte minutos, para Deus, trinta minutos, para Deus, uma hora, para Deus, quanto tempo material, você oferece, para Deus, porque, sem o alicerce, que é a oração, não haverá perseverança, é ela, a oração, o alicerce, para a construção, de toda e qualquer casa, e essa responsabilidade, de transformar, tudo aquilo, que nós recebemos aqui, misturado, com o nosso dia a dia, cheio de desafios, e transformar, tudo isso, em vida de oração, de quem é essa responsa? Fala para mim, de quem é? É nossa, que nada menino, é minha, é minha, é minha, por isso, eu não posso dizer, eu não rezo direito, porque a minha cabeça, vive cheia de problemas, eu não rezo direito, porque a minha família, não me deixa quieto, em só instante, eu não me dedico, a vida de oração, porque eu tenho muito, que trabalhar, quem é que está, conduzindo sua vida? Quais são as escolhas, que de fato, alicerçam, a sua vida cristã? Se você não tomar, essa decisão hoje, o mundo, toma no seu lugar, porque as forças deste mundo, são fortes sim, e se ela ataca um espírito abatido, o mundo começa a guiar-nos, de uma forma, que não corresponde, a vontade de nosso Senhor, que está, tão claramente expressa, nas orientações da Santa Igreja, mas quem é que para, para rezar no seu lugar? Ninguém, quem é que vai a Santa Missa, no seu lugar? Ninguém, quem é que toma a Palavra de Deus, e dela se alimenta, alimenta a alma, alimenta o intelecto, alimenta o coração, alimenta os pensamentos, e por isso, alimenta as decisões, quem é que faz isso, no seu lugar? Ninguém, é você quem faz, por isso que a responsabilidade, é sua, e você pode perguntar para mim, Ricardo Sá, Deus está passando a bola para mim? Pergunta, faz favor, entendeu qual é a pergunta? então vamos lá, no três, um, dois, três, nossa, foi muito feio, minha gente, vamos pedir desculpas, ao público de todo o Brasil, e das transmissões internacionais também, que a gente vai repetir, foi só um ensaio, tá bom? A pergunta é, Ricardo Sá, Deus está passando a bola para mim? um, dois, três, tá, e é para você fazer um grande gol, passando a bola, dando o passe certo, para você, ó, eu descobri que sou bom de esquerda, aí ó, acertar lá, no ângulo certo, e fazer o gol, ninguém faz esse gol, no seu lugar, a responsabilidade é sua, para de culpar quem está do seu lado, por isso põe em dia a sua vida de oração, eu não quero, eu não quero é brincadeira, tá bom? É brincadeira mesmo, mas falando sério, eu não quero ver você aqui de novo, dizendo, ai meu Deus, o que é que eu faço? Ai meu Deus, para onde é que eu vou? Ai meu Deus, o que é que eu digo? Ai meu Deus, é a minha casa? Ai meu Deus, é a minha família? Você vai viver desse jeito? De que forma? Daqui a pouco você morre, e vai ficar perguntando, ai meu Deus, cadê a porta do céu? Ai meu Deus, para onde é que eu entro? Ai meu Deus, para onde é que vai? Porque você não sabe o que fazer? Pitomba, você já sabe o que fazer? Nem eu, nem você, temos o direito, de dizer, ninguém me disse, o que eu tinha que fazer, não me force a chamar você, de mentiroso, porque no mínimo, eu estou dizendo para você, aquilo que você tem que fazer, eu não sou ninguém não, mas eu sou o último leigo, que está falando nesse acampamento, quando eu lembrei disso, que essa é a última palestra, de um leigo, porque depois virão, as homilias, da santa missa de agora, da santa missa de amanhã, eu me enchi de responsabilidade, por você, meu irmão querido, na luta da gente, com o trabalho, com filhos, com família, como diz a minha sogra, minha sogra, quando fica nervosa, ela fala, vamos em frente, já lhe disse, mas diga uma vez, pare de reclamar, de sua história, porque ela tem sido, uma resposta, uma desculpa, do diabo, para você, ficar exatamente, onde você está, o tempo, inteirinho, já lhe disse, reze, reze muito, lhe digo agora, tenha amigos na fé, eu não sei viver, sem meus amigos na fé, eu não sei se você, já os tem, eu não tenho muitos, são pouquíssimos, eles, são menores, do que o número de dedos, que eu tenho na mão, eu tenho todos eles, são cinco, mas eu tenho menos, que cinco amigos, de verdade, amigas de verdade, amigos na fé, gente que não passa a mão, na minha cabeça, gente que alimenta, a minha tendência, para ser de Deus, e para ser melhor, gente com quem, eu posso falar, e contar das minhas debilidades, das minhas loucuras, gente ao lado, de quem eu posso pensar, alto e me ajudar, uma delas, é minha mulher, a Eliana, e você precisa, ter amigos na fé, uma vez, eu recebi, um recado, de uma pessoa, depois que eu terminei, uma palestra, aqui na Canção Nova, que vieram me dar, me der o recado, nem precisava, me fazia sofrer, daquele jeito, mas alguém, me ligou, depois de uma palestra, aqui na Canção Nova, e disse para mim, assim, avisa para o Ricardo Sá, que eu vou pegar ele, lá fora, e eu, chamo segurança, porque chamo segurança, que nada, porquê que essa criatura, mandou esse recado para mim, porque uma vez, o Monsenhor Jonas, estava pregando aqui, e eu senti um impulso, vindo lá do fundo, da minha alma, fui lá no ombro, do Monsenhor Jonas, a Bíblia, e fiz assim para ele, aí o Monsenhor, olhou para mim, e disse assim, fala meu filho, diga, 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 diga Ricardo, aí eu falei, Monsenhor Jonas, nosso senhor está colocando coisa, aqui no meu coração, que eu tenho que falar, e ele falou, diga, diga meu filho, diga, sem medo, e eu disse, não ande com quem, não lhe constrói, naquele dia, eu vou falar baixinho aqui, naquele dia, tinha uma noiva, sentada por aí, assim, em algum lugar, com o noivo dela, e o noivado acabou, depois daquela palavra, eu acho que era o cara, que queria me pegar, me encontrei com ela, cinco, seis anos depois, me contando, o que foi que se deu, na vida dela, depois daquilo, o mesmo eu digo, para você, sem medo algum, você não vai, desprezar, ninguém, você não vai, mandar ninguém, embora de sua vida, mas você tem direito, de chegar, para as pessoas, com as quais você convive, e testemunhar, dizendo, meu querido, assim como o Ricardo, só fala, meu querido, minha querida, aconteceu uma coisa, muito boa comigo, e se você, quer ficar comigo, me ajuda a ser melhor, se você, precisa de um tempo, tchau, tome o seu tempo, eu vou te respeitar, mas eu preciso, ser de Deus, e eu sou fraco, eu preciso, de gente de Deus, junto comigo, você, topa essa parada, comigo? chega de gente, colocando você em dia, com as novelas, chega de gente, colocando você em dia, com a fofoca, chega de gente, falando bobeira, na sua cabeça, e você fica imóvel, parece uma múmia, morta, paralítica, a bestalhata, como diz na minha terra, você não reage, e hoje, eu estou lhe convidando, você precisa reagir, e você precisa ter amigos, pessoas, irmãos, companheiros, famílias, gente que faça, com que você, cuide da semente, que foi, depositada, aí, no seu, coração, eu vou morrer, de sem fôlego, mas eu vou falar, é bonito, é gostoso, falar assim, não é Jesus Cristo, querido, a gente fala, que a boca cheia, mas na vida, não é nada, fascinou, é difícil mesmo, mas é possível, você precisa, nesse seu caminho, de perseverança, você precisa, preparar-se, para morrer, este mundo, é um ventre, e nós morremos, para a vida eterna, atenção, você pode estar, vivendo um momento, histórico, na minha vida, essa pode ser, a minha última pregação, na canção nova, amanhã, pode sair, a nota de falecimento, do Ricardo Sá, claro que sim, e eu tenho, que me preparar, para a morte, todos os dias, não persevera, quem não se prepara, para a morte, o que é a vida, do cristão, entrega, o que é a vida, do cristão, oblação, o que é a vida, do cristão, sacrifício, o que é a vida, do cristão, morte, para a vida, eterna, e você precisa, estar pronto, para morrer hoje, por isso, que você, não pode deixar, de rezar, por isso, que você, precisa confessar, se todos os dias, estar em dia, com Deus, todos os dias, porque você, não sabe a sua hora, e se eu morrer, amanhã, hoje, eu vou morrer feliz, porque eu disse, para você, tudo isso, e você, vai poder também, juntar, as suas, coisinhas, organizar, a sua vida, para poder, estar em dia, porque quem, pensa em construir, coisas, neste mundo, nesta terra, não se prepara, para a morte, e eu estou dizendo, a morte mesmo, viu gente, morreu, durinho, caidinho, mortinho, geladinho, caixão, flor, enterrou, fechou, chorou, enterrou, sete palmas, debaixo da terra, acabou, é isso que eu estou falando, qual de nós, aqui, vai ser o próximo, não levanta a mão, não, pelo amor de Deus, porque o pessoal, fica tão animado, a gente pergunta, coisa assim, eu, vai que o anjo, da boca mole, escuta, e você, já foi, então não levanta a mão não, mas qual de nós, aqui é o próximo, e se na porta do céu, você chega lá, e diz assim, eu estou melhor, porque eu estava lá, na Crição Nova, e eu ouvi o Ricardo Sá, que me ajudou, aí eu vou ganhar um pontinho, lá no céu, vou ficar feliz da vida, porque é preciso, preparar-se para morrer, este mundo, é um ventre, com a nossa morte, nós nos preparamos, com a nossa morte, nós nascemos, para a vida eterna, mais uma coisa, eu quero dizer, posso? Quem quer aqui, perseverar, numa vida nova, agora, levanta o braço, e diga, eu, eu, escreve aí, no caderninho, da sua alma, atitudes, novas, são capazes, de sustentar, uma vida nova, ponto final, quem falava palavrão, não fale mais, quem mentia, não minta mais, quem enganava, não engane mais, quem se esquivava, e não se colocava, para servir os outros, é hora de servir, quem estava de cara feia, sorria, quem guardava, as coisas para si, de vida, quem não rezava, reze, uma vida nova, em Cristo Jesus, só pode ser sustentada, por atitudes, novas, pelo amor de Deus, escreva aí, no caderninho, de sua alma, quais são as três, eu só estou pedindo, três novas atitudes, que vão sustentar, a sua vida nova, se não tudo isso aqui, Fabinho, é balela, se não você pode, tocar o sax, mais lindo do mundo, que eu acho que você, toca inclusive, mas não vai sustentar, minha vida, mas atitudes novas, sustentam uma vida nova, e o que a gente faz, a gente quer uma vida nova, e a gente se abre para Deus, e a gente quer, mas nós não sedimentamos, a vida nova, com novas atitudes, pergunta para mim, Ricardo Sá, com quem você aprendeu isso menino? Um, dois, três, eu aprendi tudo isso, com o Monsenhor Jonas Abib, eu aprendi com ele, eu aprendi com ele, falando aqui, eu aprendi com ele, me deixando falar, me ensinando a expressar, essas coisas da alma, que eu não sabia, e hoje eu já sei, eu aprendi, tenho muito o que aprender ainda, peguei até uns trejeitos dele, você já percebeu, mas eu tive alguém, para me ensinar, e é por isso, que eu estou aqui, com o coração, quase saindo pela boca, porque a minha vontade, é fazer uma cirurgia em você, pegar um bisturi, abrir você dentro, e colocar tudo isso, aqui dentro de você, porque você e eu, estamos num mundo muito duro, a vida não perdoa, e se você, não sedimentar a vida nova, em atitudes novas, não vai rolar, não vai rolar, não vai conseguir, e não adianta depois, você chegar aqui dizendo, eu não consegui, eu vou dizer, eu te avisei miserável, eu não vou dizer, quais são as coisas novas, que você tem que fazer, para sustentar o novo, que Deus realizou em você, porque eu não posso, só você sabe, só você sabe, o que de novo, você precisa fazer, só você sabe, o que de velho, não dá mais, hoje chega, senão você não vai dar conta, senão você vai ser o primeiro, a decepcionar-se, a vida, o reino de Deus, possui as suas leis, o reino de Deus, possui os seus princípios, e um dos princípios, do crescimento, do reino de Deus, é este, a gente não pode pensar, somente numa vida nova, é preciso alicerçá-la, com, atitudes, novas, é preciso também, perseverar no amor de Deus, na sua família, então eu vou lhe perguntar, e você vai responder, dessa vez mais alto, do que você fez antes, combinado? que combinado horroroso, é esse minha gente, combinado? Beleza, vou começar, você quer sua família para Deus? Sim! Você quer falar de Deus, para sua família? Sim! Sua família, não entende palavras, sua família, entende atitudes, gestos, olhares, serviço, amor, cuidado, bolo de fubá, cafezinho, macarronada, a nossa família, entende o que a gente faz, você já não percebeu, que você está ficando, a pessoa mais chata, da família, estou falando isso aqui, só para a gente, que ninguém nos escute, você já percebeu, ou que pode ser, que seja possível, que alguém em casa, está dizendo assim, ai meu Deus, o acampamento está acabando, lá vem ele, lá vem aquele xarope, lá vem aquele entojo, de gente, que não para, de falar de Deus, na minha vida, como diz, minha santa sogra, Deus te livre, mas é possível, que você esteja se tornando, uma pessoa assim, que em casa, ninguém aguenta mais, porque você só fala, sua boca fala, de coisa bonita, mas o seu olho, olha de um jeito duro, as suas exigências, são acertadas, elas são conforme, o reino de Deus, mas o seu comportamento, trai, Cristo que dará vida, sabe porquê, que sua família, ainda não se encontrou, com Deus? Pergunta para mim, de novo, um, dois, três, porque ainda não encontrou, Deus em você, vai aplaudindo, vai aplaudindo, que tu vai ver, Deus está vendo, Deus está vendo, eu sei que você quer perseverar, e nessa perseverança, você quer, trazer sua família, para Deus, sua família, não escutará nosso Senhor, enquanto não encontrar, nosso Senhor em você, nos seus olhos, no seu sorriso, nas suas feições, na mesa posta, no carinho, na cama arrumada, na casa limpa, na ajuda, e não é ajuda, que a gente pergunta assim, quer que eu ajude? Não, se antecipa, vai lá e faz, a sua família, ela não poderá, ser evangelizada, sem que a nova evangelização, ali aconteça, isso significa o quê? Evangelização da minha família, na força do Espírito Santo, e que força do Espírito Santo é essa? É a força do amor, que se dá, é a força de alguém, que morre pelo outro, é a força de fazer, com que o outro experimente, no fundo de sua alma, que eu tenho alguém, lá em casa, que é cristão, e eu sei que dá a vida por mim, e por isso eu acredito em Cristo, e por isso eu acredito na igreja, e por isso que eu também quero isso para mim, porque em casa, tem uma pessoa que morre por mim, você precisa ser esta pessoa, para a sua família, talvez até hoje, você esteja procurando o nosso Senhor, para a sua salvação, o que é muito duro, mas é verdade, eu quero ser uma boa pessoa, porque aí eu vou para o céu, eu vou fazer tudo direitinho, eu vou no grupo de oração, eu vou lá na canção nova, e já vou avisando daqui para lá, Jesus, eu estou aqui, na canção nova, olha para mim, eu vou fazer tudo direitinho, eu vou me confessar, eu vou vestir até a camiseta do carnaval, eu vou comprar a Bíblia, ai, eu vou comprar a Bíblia, e vou aprender a rezar a coraça de São Patrício, e vou saber de qual, Cristo comigo, Cristo em mim, Cristo do lado, Cristo do outro, Cristo de cima, Cristo de baixo, vou fazer até ginástica, Cristo de baixo, egoísta, não estou xingando ninguém, estou refletindo com você, quando você e eu, começarmos a procurar Jesus, por causa dele mesmo, as coisas vão começar a mudar, quando você e eu começarmos a buscar nosso Senhor, na palavra, porque Ele está contido nela, e é por causa dele, as coisas vão mudar, porque ai nós experimentaremos, aquilo que, é a essência do Evangelho, se nós pudéssemos, se nós pudéssemos, resumir, toda a palavra de Deus, como se isso fosse possível, como é que nós resumiríamos? nós poderíamos resumir, toda a palavra de Deus, velho, e novo testamento, com uma frase, com uma sentença, Deus me ama. Tanto que nosso Senhor fez, e deu sua vida por nós, para que eu compreendesse o seu amor, e para que eu fizesse, que alguém do meu lado, compreendesse esse amor, professor Filipe hoje pela manhã, quase que terminando a sua colocação, que eu acompanhei com muito, com muita atenção, e em espírito de oração, ele nos disse, quer evangelizar, prime pela qualidade, e trabalhe com quem está do seu lado, não é uma questão de números, nosso Senhor nos deu aqui, na canção nova, como em outros lugares, deste mundo, espaços como este, que você está vendo aqui, que nem todo cheio está, em alguns eventos, ele fica repleto, mas não é uma questão de números, é uma questão de qualidade, e é sobre isso, que nós estamos tratando, desde o momento, do nosso início, do dia, nesta terça-feira, de carnaval, a qualidade, da sua vida cristã, então para que você, não esqueça, mas se você esquecer, esta pregação, está sendo toda gravada, você pode adquirir depois, viu, inclusive ligando, desde já, no 0, operadora 12, 3186, 2600, adquira esta pregação, para perseverar, no amor de Deus, portanto, eu quero, retomar com você, quem está com a Bíblia, abra novamente, no Evangelho, de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 24, repouse os seus olhos, repouse os seus olhos, nesta palavra, o reino dos céus, é semelhante a um homem, que tinha semeado, boa semente, no seu campo, na hora porém, em que os homens, repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio, no meio do trigo, e partiu, por tantos momentos, você disse, não é justo, não é certo, eu não vou aguentar, mas aqui está, a palavra de Deus, para sustentar, o seu dia a dia, puxado, pesado, exigente, a palavra de nosso Senhor, que diz a você, deixai-os crescer, até a colheita, joio e trigo, dentro de você, não se assuste, é assim mesmo, mas você tem que ir, amparando, sustentando, a sua vida cristã, para, no cumprimento, daquilo, que nosso Senhor, nos indica, deixar vencer, o bem, dentro de você, a força, da perseverança, a cada dia, porque, a palavra, me dá esta esperança, haverá um dia, em que o Senhor, virá, e Ele, Ele, vai dizer, aos ceifadores, aqueles, aqueles outros, queriam ceifar, antes da hora, ninguém, de nós, aguenta, ter todo o mal, arrancado, de nós, agora, e é por causa, da, circunstância, na qual, eu e você, vivemos, mas, aqui está, nossa esperança, é Jesus Cristo, quem fala, no tempo, da colheita, direi, aos ceifadores, que ceifadores, são esses, são os anjos, que virão, para preparar, este mundo, este grande campo, para a colheita, final, no tempo, da colheita, direi, aos ceifadores, arrancai, primeiro, o joio, e porquê, que vai arrancar, primeiro o joio, por causa, da sua, natureza, preste atenção, joio, e trigo, duas naturezas, diferentes, o joio, a medida, em que o joio, cresce, mesmo, misturado, com o trigo, ele cresce, duro, reto, ereto, em pé, em pé, o joio, resiste, é resistente, essa é a estrutura, do joio, o trigo, possui a estrutura, quanto mais cresce, e aí ele fica carregado, e aí ele dá, os seus, suas flores, os seus frutos, o que que acontece com o trigo, o trigo se dobra, o trigo se dobra, se dobra, se dobra, e o joio está lá, duro, empedrado, irrascível, quando vier o tempo, da colheita, virão os ceifadores, tchá, por isso que o joio, será primeiro ceifado, porque ele não se dobra, e é isso que você e eu, precisamos fazer agora, nos dobrar, diante de tudo isso, que estamos recebendo, nesses dias, você recebeu tanto, e eu também, e a voz do Senhor, que diz, arrancai primeiro o joio, e atai-o em feixes, para o queimar, recolhei depois o trigo, quem diz é Deus, quem diz é Jesus Cristo, recolhei depois o trigo, no meu celeiro, na minha casa, no meu reino, porque é posse minha, você tem que aguentar firme, e a grande graça, é que você não tem que aguentar firme, de qualquer jeito, você tem que aguentar firme, fazendo o que tem que ser feito, e pela graça de Deus, eu lhe disse aquilo, que você tem que fazer, e que não pode deixar de ser feito, e que ninguém depois, diga que ninguém te avisou, falei tanto e falei tão alto, mas a minha voz, não é a mais importante, a voz mais importante, é a voz de nosso Senhor, em seu coração, põe a mão em seu coração, por favor, quero aproveitar, fiquei meditando com essas palavras, mas eu só quero aproveitar, para agradecer meus irmãos, da web tvcn.com, que prepararam um, conteúdo exclusivo, logo após esta pregação, quem quiser, basta, acessar agora, web tvcn.com, e existe, mais um trecho desta palestra, um conteúdo que não foi dito aqui, e que vai lhe ajudar, a, continuar, na sua caminhada, é web tvcn.com, põe a mão em seu coração, o que é que você ouve, nosso Senhor, dizendo para você, isto sim é importante, me encontro, contigo, meu miserável, perdido em teu imenso amor, sou bem menor, do que consigo compreender, compreendo, és bem maior, que tudo, me encontro, assim contigo, minhas misérias, perdidas no esplendo, de tua misericórdia, mergulho, minhas misérias, em tua misericórdia, misericórdia, me encontro, me encontro, contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor, sou bem menor, sou bem menor, do que consigo, do que consigo, compreender, compreendo, és bem maior, que tudo, me encontro, me encontro, assim contigo, minhas misérias, perdidas no esplendor, de tua misericórdia, de tua misericórdia, Jesus misericordioso, e a sua misericórdia, que é a última, tábua de salvação, para mim, e para a humanidade, mergulhe agora, as suas fraquezas, nesta misericórdia, e deixe, que sangue e água, que jorram do coração, misericordioso, de nosso Senhor, lhe envolva agora, lhe concedendo, força, e a graça da verdade, sobre você mesmo, o coração, que jorra, de onde jorra agora, sangue e água, é um coração vivo, Jesus está vivo, e o seu peito está aberto, meu Deus, o que é viver com o peito aberto, o que é viver com sangue jorrando, é assim que Jesus vive, agora, jorrando no meio de nós, envolvendo você, porque isto é verdade, e a verdade é que o nosso sustento, para esse tempo, é a sua misericórdia, diga comigo, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, ajuda-me Senhor, ajuda-me Senhor, quero ser fiel, quero ser fiel, aquilo que acabei de ouvir, a tudo aquilo que acabei de ouvir, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. cançãonovaplay.com Assine já! Tchau,